Vem dançar Para cima, arriba Açúcar Que dança é essa? Que dança tão boa? Todo mundo quer de Nova York a Lisboa Que dança é essa? Que onda tão boa? Todo mundo vai, vai dançar como a Lua Vai e vem a graça, vem juntinho Melão, melão Junta a bolacha com o biscoitinho Melão, melão Vem e baila, vem pegajito Legal, legal Mueve, mueve, vem suavecito Legal, legal Vem dançar, vem juntinho Vem dançar, vem jardim Vem bailar, vem pegajito Vem bailar, vem bailar sua vestido Que dança é essa? Pra lá 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 Acima, arriba Acima, arriba Acima, arriba Acuga You better watch out now, you're timber You said he lava, then you're lying like Simba I see you feeling your world You're running around town, acting like you know me barely But guess what? I ain't even worried Cause I'm still beating up like Mr. Furry You better watch out now, you're timber You said he lava, then you're lying like Simba So, I'm juntinho, lelau, lelau Junta a bolacha com o biscoitinho Lelau, lelau Aí vem e vai logo em pegajito Lelau, lelau Mueve, mueve, bem suavecito Lelau, lelau Vem dançar, vem juntinho Vem dançar, garradinho Vem bailar, pegajito Vem bailar, suavecito Pra baixo, abaixo Pra baixo, abaixo Pra baixo, abaixo Açúcar Pra cima, arriba Pra cima, arriba Pra cima, arriba Açúcar Lelau, lelau Pegau, pegau Lelau, lelau Pegau, pegau Lelau, lelau, lelau Pegau, pegau, pegau Lelau, lelau, lelau Pegau, pegau, pegau Uma maquinaria incrível, Ana, Jorge, Giorgito, The Producers, Electronico Semba, Asuna Aí vem agarra e dança bem juntinho, Juntar a bolacha com o bicho coitinho, Juntar, Juntar Vem e baila bem pegadinho Mueve, mueve bem suavecito La bomba